A Tenda É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Turma, conta um rei de sangue azul Coloca a sua boca em mim e faz Bilu, 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 bilu Se você não chega a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Com um criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Turma, conta um rei de sangue azul Coloca a sua boca em mim e faz Bilu, 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 bilu Se você não chega a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu Meu bilu, 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 bilu Foram tantas indiretas, eu nem percebi Que o amor da minha vida sempre esteve aqui Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse se eu estava no seu coração Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei Quando eu me guardei Me olhava de um jeito Mas se controlava E eu sabia que vazio o seu coração estava Dividimos confidências Dividimos confidências E até alguns segredos Tive o seu coração Tive o seu coração Tive o seu coração Na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei Quando bate a saudade Quase não resisto Mesmo estando longe Muitas vezes cala a minha dor Mesmo sendo amigo Quase me chamou de amor Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei De alguma forma você guardou Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Eu perdi você Não foi porque quis Não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei Eu perdi você De alguma forma passei Eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Mas criei coragem Eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Agora Agora Eu perdi você Agora Eu perdi você Eu faço meu eterno amor Eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Agora Eu perdi você Eu perdi você Agora Agora, te prometo que te faço meu eterno amor, agora Agora, minha namorada já está sabendo que eu estou traindo ela com você E se o namorado tá me ameaçando, e se que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já tá perigosa, porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando, sem pensar em nada, o nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você, mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você, mas nada de romance proibido Vai que esse cara agora pra ficar comigo, eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada, não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada, me mostra agora que você tá decidida Se entregando de novo nessa paixão, pra ser feliz meu bem não tem uma saída Minha namorada já está sabendo que eu estou traindo ela com você Seu namorado tá me ameaçando, e se que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já tá perigosa, porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando, sem pensar em nada, o nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você, mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você, mas nada de romance proibido Vai que esse cara agora pra ficar comigo, eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada, não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada, me mostra agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão, pra ser feliz meu bem não tem uma saída É tudo ou nada, não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada, me mostra agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão, pra ser feliz meu bem não tem uma saída É tudo ou nada, não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada, é tudo ou nada, me mostra agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão, pra ser feliz meu bem não tem uma saída Ai que gostoso, ai que gostoso rebola, ai que gostoso A noite inteira você, ai que gostoso, ai que gostoso E você faz tão gostoso, não dá pra controlar Essa menina tem uma beleza sensual e mexe o corpo e vem E na balada ela é astral Vem feminina, DJ eu me dançou O castro traz essa ideira que hoje eu vou comemorar Ela é lá no meu apê, eu vou te deixar louco e vou me lambuzar O doce mel da tua boca Ai que gostoso, ai que gostoso Ai que gostoso é bola, ai que gostoso A noite inteira você, ai que gostoso Ai que gostoso e você faz tão gostoso Não dá pra controlar Ai que gostoso, ai que gostoso Ai que gostoso, ai que gostoso E você faz tão gostoso Não dá pra controlar Ai eu não sei você, mas eu tô achando gostoso demais Ai Essa menina tem uma beleza sensual e mexe o corpo e vem E na balada ela é astral Vem feminina, DJ eu me dançou O castro traz essa ideira que hoje eu vou comemorar Ela é lá no meu apê, eu vou te deixar louco e vou me lambuzar O doce mel da tua boca Ai que gostoso, ai que gostoso é bola Ai que gostoso, a noite inteira você Ai que gostoso, ai que gostoso E você faz tão gostoso Não dá pra controlar Ai que gostoso, ai que gostoso é bola Ai que gostoso, a noite inteira você Ai que gostoso, ai que gostoso E você faz tão gostoso, não dá pra controlar Ai que gostoso, ai que gostoso é bola Ai que gostoso, a noite inteira você Ai que gostoso, ai que gostoso E você faz tão gostoso, não dá pra controlar Ai que gostoso Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Oh meu bebê, vem pra cá Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz Fiz até demais e quis do teu jeito Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz, fiz até demais Se quis do teu jeito, te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Te amei, te mostrei, que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei e me vei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei e me vei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Bom dia meu bebê, te amo meu bebê O que eu estou sentindo, o valor que tem pra mim O teu sorriso, conhecer você foi muito especial Seu bom dia sempre deixa o dia mais bonito Não sei explicar o que aconteceu comigo Até hoje eu nunca senti nada igual Sinto ciúme se alguém se aproxima de você Fico sem jeito, tá difícil até te esconder Tô enrolado, apaixonado E agora o que eu vou fazer? Não tô, não conto, essa questão Tá transbordando de amor por ela esse meu coração Não tô, não conto, logo a verdade Meu medo é de não ter o seu amor e perder sua amizade Não tô, não conto, essa questão Tá transbordando de amor por ela esse meu coração Não tô, não conto, logo a verdade Meu medo é de não ter o seu amor e perder sua amizade Você nunca vai entender o que eu estou sentindo O valor que tem pra mim o teu sorriso Conhecer você foi muito especial Seu bom dia sempre deixa o dia mais bonito Não sei explicar o que aconteceu comigo Até hoje eu nunca senti nada igual Sinto ciúme se alguém se aproxima de você Fico sem jeito, tá difícil até te esconder Tô enrolado, apaixonado E agora o que eu vou fazer? Não tô, não conto, essa questão Tá transbordando de amor por ela esse meu coração Não tô, não conto, logo a verdade Meu medo é de não ter o seu amor e perder sua amizade Não tô, não conto, essa questão Tá transbordando de amor por ela esse meu coração Não tô, não conto, logo a verdade Meu medo é de não ter o seu amor e perder sua amizade Perder sua amizade Meu medo é de não ter o seu amor e perder sua amizade Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vem, me deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida Segue a sua vida, vem, me deixe em paz Não me procure mais Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Não me procure mais Deus te inventou pra mim Só pra me ver feliz Você é tudo que eu sempre quis Deus te inventou pra mim Só pra me ver sorrindo Te amo, nosso amor é tão lindo Vivo no mundo da lua Lá é mais fácil pensar em você Andava à sua procura Sei que o dia ia acontecer Você chegou na hora certa Parece até que adivinhou Meu coração está em festa Agora sei o que é amor Amor que não existe igual Amor que é sobrenatural Amor que eu quero noite e dia Eu pensei que não existia Deus te inventou pra mim Só pra me ver feliz Você é tudo que eu sempre quis Deus te inventou pra mim Só pra me ver sorrindo Te amo, nosso amor é tão lindo Deus te inventou pra mim Só pra me ver feliz Você é tudo que eu sempre quis Deus te inventou pra mim Só pra me ver sorrindo Te amo, nosso amor é tão lindo Vivo no mundo da lua Vivo no mundo da lua Lá é mais fácil pensar em você Andava à sua procura Eu sei que um dia iria acontecer Você chegou na hora certa Parece até que adivinhou Meu coração está em festa Agora sei o que é amor Amor que não existe igual Amor que é sobrenatural Amor que eu quero noite e dia Eu pensei que não existia Deus te inventou pra mim Só pra me ver feliz Você é tudo que eu sempre quis Deus te inventou pra mim Só pra me ver sorrindo Te amo, nosso amor é tão lindo Deus te inventou pra mim Só pra me ver feliz Você é tudo que eu sempre quis Deus te inventou pra mim Só pra me ver sorrindo Te amo, nosso amor é tão lindo Te amo, meu amor é tão lindo Te amo, meu amor é tão lindo Não peça pra vida o que a vida não pode te dar Não peça pra onda o que é lá do fundo do mar Não deixe que a vida apague Minha imagem do seu olhar Que enche de lá vida a boca ao gosto de amar Não colhe envelope se a carta ainda está de fora Correios não falam mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeça dura seríamos iguais Não posso te obrigar nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói ficar sozinha Com pobre sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar um dia Não colhe envelope se a carta ainda está de fora Correios não falam mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeça dura seríamos iguais Não posso te obrigar nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói ficar sozinha Não cobre a sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar um dia Pra não chorar um dia Pra não chorar um dia Ei, me diz aí como é que eu fico agora Se eu idealizei a nossa história Sem um ponto final Sem despedida Ei, e agora o que é que eu faço com os meus planos Você tá destruindo nossos sonhos Pedindo pra sair da sua vida E tudo aquilo que me prometeu O amor tão lindo desapareceu Você só pode estar de brincadeirar Confessa que existe outro alguém Só não me diga que eu vou ficar bem Te amo, aconteça o que aconteça Não deu pra terminar com ela Depois disso tudo O que eu tava fazendo era um absurdo Trontar meu grande amor por uma ilusão Não deu pra ver ela chorando como se mamete Dizendo que vai me amar eternamente Que eu sou a melhor coisa que lhe aconteceu Não deu Ei, me diz aí como é que eu fico agora Se eu idealizei a nossa história Sem um ponto final, sem despedida Ei, e agora o que é que eu faço com os meus planos Você tá destruindo nossos sonhos Pedindo pra sair da sua vida E tudo aquilo que me prometeu O amor tão lindo desapareceu Você só pode estar de brincadeirar Confessa que existe outro alguém Só não me diga que eu vou ficar bem Te amo, aconteça o que aconteça Não deu pra terminar com ela Depois disso tudo O que eu tava fazendo era um absurdo Trocar meu grande amor por uma ilusão Não deu pra ver ela chorando compulsivamente Dizendo que vai me amar eternamente Dizendo que vai me amar eternamente Dizendo que vai me amar eternamente Que eu sou a melhor coisa que lhe aconteceu Não deu pra terminar com ela Depois disso tudo O que eu tava fazendo era um absurdo Trocar meu grande amor por uma ilusão Não deu pra ver ela chorando compulsivamente Dizendo que vai me amar eternamente Dizendo que vai me amar eternamente Que eu sou a melhor coisa que lhe aconteceu Não deu Ah, que bom que você perguntou Não vou negar Vou me ouvir Desde quando você me deixou As coisas não estão mais fluindo O vento se juntava com o mar E eu estava ali pra me acalmar Também achei que era carne e unha Cheiro, pele e paladar Paguei pra ver Paguei pra ver Olha ela aí No carnaval Não esperei Com outro amor E eu aqui Com a minha dor Paguei pra ver Me arrepender Me arrepender E vocês dois Tente fingir Mas não deu Não deu Não deu Assumo que o culpado O culpado fui eu Ah, que bom que você perguntou Não vou negar Vou me ouvir Desde quando você me deixou As coisas não estão mais fluindo O vento se juntava com o mar E eu estava ali pra me acalmar Também achei que era carne e unha Cheiro, pele e paladar Paguei pra ver Me dei de mal Olha ela aí No carnaval Não esperei Com outro amor E eu aqui Com a minha dor Paguei pra ver Me arrepender E vocês dois Tente fingir Mas não deu Não deu Não deu Assumo que o culpado Fui eu Paguei pra ver Me dei de mal Olha ela aí No carnaval Não esperei Com outro amor E eu aqui Com a minha dor Paguei pra ver Me arrepender E vocês dois Tente fingir Mas não deu Não deu Não deu Assumo que o culpado O culpado fui eu O culpado fui eu O culpado fui eu O culpado fui eu Estou indo embora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você que destruiu A minha vida Você que machucou O meu coração Me fez chorar E me deixou Não pego Sem saída Estou indo embora Agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você que destruiu Você que destruiu A minha vida Você que machucou O meu coração Me fez chorar E me deixou Não pego Sem saída Estou indo embora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Vem na hora H Diante do altar Ela me veio e diz a ele não O padre insiste em perguntar Se existe alguém pra reclamar Fale antes dessa união Tentei me segurar Mas não deu pra aguentar Quando eu olhei pra ela Seu padre aí Seu padre aí Nesse altar Sou eu quem deveria estar Segurando a mão dela Ele roubou a minha vida Minha cena Meu final Eu fiquei sem saber dela Como um rádio sem sinal Debruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Ele roubou a minha vida Ele roubou a minha vida Ele roubou a minha vida Minha cena Minha cena Meu final Eu fiquei sem saber dela Como um rádio sem sinal Debruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida Tentei me segurar Mas não deu pra aguentar Quando eu olhei pra ela Seu padre aí Nesse altar Sou eu quem deveria estar Segurando a mão dela Ele roubou a minha vida Minha cena Meu final Eu fiquei sem saber dela Como um rádio sem sinal Debruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida É ela Ele roubou a minha vida Minha cena Meu final Eu fiquei sem saber dela Como um rádio sem sinal Debruçado na janela Confessando a madrugada Confessando a madrugada Que a minha vida É ela Debruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida É ela Que a minha vida Música 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 Conheci uma novinha que mora no interior, pois ela tem a bunda grande igual rabeta de motor, ela dança sensual, ela dança tão legal, dançando pra sua galera, eu quero ver o bubu pro ar, vai, 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 que rabetão colombiana, que rabetão colombiana, olha o motor, olha o motor, Música Conheci uma novinha que mora no interior Pois ela tem a bunda grande igual rapeta de rodô Ela dança sexual, ela dança tão legal Dançando pra sua galera, eu quero ver bumbum pro ar Vai, 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 que rabetão colombiana Que rabetão colombiana Olha o motor Olha o motor Que rabetão colombiana Que rabetão colombiana Que rabetão colombiana Que rabetão colombiana Olha o motor Olha o motor Que rabetão colombiana Que rabetão colombiana Olha o motor Olha o motor Música